Bom dia JC, bom dia povo de São Filipe. Para mim é uma satisfação prestar serviço ao povo de São Filipe a pedido do prefeito Rosário, da secretária Geisa. Eu acho que está muito bem organizada essa feira de saúde e eu acredito que os objetivos tenham sido alcançados. Nós estamos aqui como prestador, trazendo a marca da CTO para valorizar mais ainda o evento. E é isso, nós estamos à disposição na nossa estrutura física lá em Santo Antônio de Jesus e com as nossas unidades móveis aqui pela região, aonde fomos convocados, estaremos juntos, presentes, prestando um serviço de qualidade. Como é que foi a demanda aqui no dia de hoje? Boa, mas está dentro da expectativa. Eu acredito que a secretária vai passar para você esses números, porque muito serviço. É lógico que a saúde vai estar sempre, a demanda reprimida, as pessoas estão sempre na expectativa de ter um serviço de saúde de qualidade. E é o que está acontecendo aqui, em pleno dia de domingo, véspera de aniversário, é um presente para o povo de São Filipe que o prefeito Rosário e a secretária Geisa estão dando para os munícipes de São Filipe. Às vezes as pessoas ficam com muita curiosidade, não tem um profundo conhecimento sobre o CTO, quais são os serviços que são oferecidos para essa entidade? O CTO é uma estrutura que nós estamos, ela cresceu, era apenas uma clínica de ortopedia, hoje é um grupo. Nós temos vários serviços, nós temos agora o multicentro de saúde, multicentro de serviços. A gente tem não só o serviço de ortopedia, mas o serviço de saúde ocupacional. Estamos inovando agora com o multicentro de serviços, onde a gente tem o fitness, o fisioterapia, com as suas subespecialidades, o pilates, o RPG. A gente está também trazendo uma estrutura de estética, uma estrutura nutricional. E na CTO a gente vai abrir para outras especialidades. Já estamos fazendo parceria com outros profissionais da região e de toda a Bahia, para que a gente possa buscar essa fatia do mercado, já que nós observamos que o índice de desemprego diminuiu também o índice de conveniados. Porque quem dava o convênio para o trabalhador era a própria empresa. Não existe convênio individual. Hoje são empresariais. Então são as empresas que dão como benefício aos seus colaboradores esse convênio de saúde. Então houve uma redução de 30% a 40% de desempregados no Brasil com essa crise. E nós temos que nos reinventar. E a CTO é craque nisso. Nós estamos adquirindo a maioridade agora há 18 anos, no dia 3 de junho. E é um prazer estar à frente desse grupo maravilhoso. E contando com o reconhecimento das pessoas de Santo Antônio de Jesus, que amanhã também estará comemorando 137 anos, e de toda a população da região. Então a CTO já ultrapassou as barreiras de Santo Antônio de Jesus. Então a gente fica feliz como empreendedor. Eu digo sempre, o mais importante não é ganhar o dinheiro, é trazer a satisfação do cliente, é trazer inúmeros os serviços. E a gente tem nos diversificando, estamos nos diversificando, e fazendo com que a gente consiga realmente trazer o sorriso e a prevenção das doenças às pessoas aqui da região. Agradecer, querido doutor Emerald, pela sua participação. O João Macio está aqui, sempre à sua disposição, doutor. E também na CTO, no campo da rádio, também no espaço da internet, o SADJC Repórter. Obrigado, JC, e agradecer principalmente ao prefeito Rosário e à nossa secretária Geisa pela oportunidade que nos deu de trazer esse serviço de qualidade com o raio-x digital, com a audiometria, com a nossa unidade móvel, que tem um consultório médico e odontológico para os profissionais aqui da cidade fazerem o seu trabalho em qualquer local, em qualquer espaço que foi escalado pela nobre secretária Geisa. Aqui acabamos de falar, o cara de Almas Silva, com o doutor Emerald, ele que está aqui com a unidade móvel do CTO, na cidade de São Filipe, trazendo aí os serviços dessa empresa aqui para o município, principalmente aí na área da saúde. Então, um momento importante, e tem aí, né, Cilha, assim, tira uma demanda muito grande aí, nesta feira, aqui no dia de hoje. E aí E aí E aí